Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida mais uma vez aqui para trazer até vocês um vídeo de unboxing primeiras impressões deste dispositivo que enfim teve suas vendas liberadas ao mercado brasileiro. E logo de cara já confesso a vocês que fiquei bastante surpreso ao saber o preço dessa caixa que em minha imaginação fosse chegar ao Brasil custando algo entre 700 a 800 reais que é basicamente a metade daquilo que é cobrado pelas gigantes já consolidadas no mercado atual. Todavia, para a alegria geral de todos, este equipamento nos chega custando algo entre 460 a 550 reais. Ainda assim, como sempre costumo dizer, ter preço baixo ainda não é sinônimo de que teremos aqui o famoso custo-benefício. Dessa forma, sem perder mais tempo, bora lá conhecer um pouquinho mais a respeito desta Anker Soundcore Motion Boom! Ok pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Este que é um canal dedicado a levar até vocês conteúdos do gênero audiovisual. E caso você seja novo por aqui, fica sempre aquele convite especial a estar participando não só aqui do nosso canal, como também em seguir a nossa página do Instagram, afinal de contas é através dessas duas plataformas que compartilhamos aquelas ideias bem legais sobre basicamente tudo o que rola por aqui. E como já é de se imaginar, o que rola por aqui hoje será o vídeo de unboxing primeiras impressões da Anker Soundcore Motion Boom, esta belezura que nos aparece aí, enfim, em território brasileiro, a fim de satisfazer aqueles que não querem ou não podem investir mais de mil reais para ter aí uma caixa da JBL, da Bose, da Sony, enfim. Vamos ao prato principal, e como muitos já devem imaginar, uma das estratégias da Anker é simplificar ao máximo a experiência de unboxing e priorizar aquilo que realmente interessa, que são os aspectos de construção interna. Afinal de contas, o que temos aqui é um dispositivo de áudio, então nada mais justo que assumir tais escolhas. E de cara já temos aqui algumas informações que podem ser bastante relevantes para aqueles que de repente estejam em dúvidas sobre investir ou não neste dispositivo. Best Up, quem não gosta, capacidade de oferecer energia para outros dispositivos, Bluetooth, ainda sem informação de qual versão seria, até 24 horas de reprodução musical, proteção e peixe set contra os eventuais líquidos do nosso dia a dia e aquela maravilha de customização típica do aplicativo Soundcore. Indo ao que de fato nos interessa, trabalho e estilete, toma lá, dá cá, como já dito, um cabo USB tipo C e um tamanho médio, não é dos maiores, também não é tão pequeno. Certamente a Anker não deve ter enviado aqui um carregador de tomado, que é uma pena, eu preferia pagar mais 10 dólares ou 50 reais e já ter um carregador oficial desta caixa. Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Para aqueles que curtem, manual de instrução. Típicos papeletes da Soundcore, que é rápido, bem ilustrado por sinal. Algumas dicas em inglês sobre como fazer o seu pareamento Bluetooth ou TWS, caso você tenha duas caixas desse tipo. E é basicamente isso que temos por aqui. Partindo ao cardápio principal. E aqui está ela, embalada em uma sacolinha típica da Anker. Anker Soundcore Motion Boom! Agora melhorou. Aquele momento típico de contemplação do produto. Bom, e diferentemente da Anker Soundcore Motion Plus, a Motion Boom nos chega com um design um tanto mais arrojado e até mesmo grosseiro, por assim dizer. Essa estrutura que nos lembra um pouco mais aqueles modelos de rádio da antiga, com uma alça não muito elegante, mas que demonstra ter sim uma ótima construção. Plásticos aqui de excelente qualidade, pés emborrachados, radiadores passivos nas laterais em um formato bem discreto, e que devem cumprir bem com o seu papel. Grade frontal metálica com a discreta logo da Soundcore, sempre em seu formato prateado. Aqui em sua parte superior, os seus botões de bass, Bluetooth, volume menos, logo da Soundcore, botão de volume mais, botão de energia e o botão de TWS, para o caso de você ter duas Motion Boom. Bora lá, e como de costume, estarei utilizando aqui o Zoom H1N, que é um gravador e também microfone estéreo, que deverá nos oferecer aí uma certa noção sobre quais seriam os limites desta Motion Boom. E para aqueles que são vidrados em especificações técnicas, pelo menos a nível de caixa, temos aqui também a exemplo da Motion Plus, uma construção que lhe entrega algo próximo dos 30 watts RMS. Ainda assim, eu tenho que novamente lembrar de que a potência não é o principal fator a determinar a quantidade ou a qualidade sonora de um equipamento. E bora lá, para este primeiro hit, não vou mexer em nada, nem sequer abrir aqui o aplicativo da Soundcore, para que possamos curtir aí o som o mais flat possível. E inicialmente estaremos aqui com o volume em 50%. Pão na caixa, toca Motion Boom. No more pretend Or make-believe Just for novelty Or make-believe Telling like a deal What you're defending I'll never know Still the fool that I am Baby, wonder so Was it all smoke in the earth? Was any of it real? My fall is gold and glitter No matter how hard You want it to be The veil's been lifted From my foolish eyes The curtain's torn aside Volume subindo para a casa dos 70% Volume subindo para a casa dos 70% It makes me burn It makes me burn It makes me burn It makes me cold With your kisses This fool's been bought and sold Was it all smoke in the earth? Was it all smoke in the earth? Was any of it real? My fall is gold and glitter No matter how hard You want it to be Bom, acho que dispensa muitos comentários Novamente o que posso dizer é que a Anker não brinca em serviço Quando falamos de qualidade de áudio A propósito, o som não estava completamente flat Iniciamos aqui com o botão em modo bass ativado Assim sendo, bora lá Para o segundo hit de hoje Vamos procurar algo com um pouquinho mais de graves Inicialmente, equalizador desativado Pau na caixa Toca, motion, boom Volume inicialmente na casa dos 50% Ativando o modo bass Segundo o aplicativo, esse modo se chama Assinatura Soundcore Volume subindo para a casa dos 70% Modo equilibrado Modo equilibrado Amplificação de agudos Bravo, bravo, bravo Muito bravo Bom, e testada aí toda a requisitada questão dos graves Bora procurar algo com um tanto mais de qualidade vocal E de demais instrumentos E dessa vez estarei utilizando aqui a minha customização Aquela equalização que geralmente eu gosto de estar desfrutando Que é a equalização em formato V Partiu! Pau na caixa novamente Toca, motion, boom Volume na caixa dos 70% I had lost my groove No, I'm better holding Just what I wanted Just what I wanted Just what I needed You saw me through I was on a slow train A CIDADE NO BRASIL 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 talvez seria a ausência dos twitters, que sem dúvidas sempre nos deixa saudades daqueles detalhes quando envolvem ali o departamento de agudos. Por outro lado, tendo em vista a proposta de custo-benefício entregue por este equipamento, realmente aqui não há como reclamar de muita coisa. Foi uma lacuna bem rápida por aqui para atender a um dos inscritos mais ativos aqui do canal, o nosso grande Dedris, que perguntou se daria para compararmos o áudio da Mou Chambun com... Ela, a Harman Kardon Onyx Studio 7. Dessa forma estarei sendo aqui o mais breve ao informar de que a nível de assinatura de áudio, essas caixas até que apresentam sim uma certa semelhança. Obviamente, com a Studio 7 temos graves bem mais profundos, mais macios e até prazerosos de se ouvir e principalmente aqui temos um tweeter de excelente qualidade que enriquece de maneira grandiosa o áudio da Harman Kardon, algo que não temos quando falamos de Anker Soundcore Motion Boom. E o mais breve possível estarei de volta para traçar aqui alguns comparativos entre esta Motion Boom e outras como a Mifa 90, a linha Xtreme ou até mesmo a Onyx Studio 7. Espero que com isso possamos detectar na prática o quão longe ou próximo esse dispositivo da Anker estaria destas que custam quase sempre entre 3 a 4 vezes o seu valor. Como de costume, campo dos comentários está novamente aberto a todos vocês e eu vou chegando novamente nos limites desta edição. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos. Tchau, tchau!